E cara, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui no Cristiano Ronaldo, cara, e em jogadas mais humilhantes do futebol, porque o Cristiano Ronaldo ontem, aqui rapaziada, o Cristiano Ronaldo tava do lado de fora, né, começou o jogo de novo no banco de reservas, coitado, acabou o respeito, e ele entrou e fez esse gol aí contra o Pickford, né, ali contra o Everton, belo gol até, cara, gol bem de atacante, né, com a perna esquerda ali, rasteirinho, E foi o gol de número 700, cara, assim, eu fico torcendo bastante pro Cristiano Ronaldo voltar a ser aquele crack que a gente conhece, fez a comemoração ali morto, junto com o Anthony, né, cara, nem entendi muito bem aquela comemoração ali não, mas beleza, enfim, vamos dar uma olhada em mais alguns lances absurdos aí do final de semana da Champions, e partiu, rapaziada. Olha o Vini, mano, o Vini tá jogando uma barbaridade, né, é, o Vini vai fazer o gol do Axel, eu tenho certeza, cara, mais um belo chapéu aqui, um chapéuzinho duplo, né, aqui o Paris, ó, o Messi carregando a bola, o cara morrendo, né, na marcação, Olha o robô aqui, últimas partidas com a seleção de Portugal, né, O chapéuzinho aqui, bela jogada do Alexandro ali, se eu não me engano, né, corte, nossa, meu pai, ó, tem o Vini aqui também, esse tribo do Vini foi genial, né, imagina se ele faz o gol aí, E se ele mete uma bola no ângulo aí, ia ser uma doideira, rapaziada, caraca, canetinha de costas aqui, fenomenal, ó, o Mbappé, Mbappé também é nojentinho, né, cara, Nossa, que jogada aqui do Lacazette, o corte, né, o Sérgio Ramos morreu no lance, né, Vinícius Júnior aqui também, brincando, né, contra Gana, se eu não me engano, né, Caraca, meu irmão, o maluco meteu um elástico ali em câmera lenta, Esse drible do Sané também foi maravilhoso, tá fazendo, ah, o Sané não, desculpa, Mané, né, tá fazendo pouca falta lá o Mané no Lívia, pô, né, Olha o Neymar aqui brincando contra Gana, enfim, isso aqui é campeonato francês, o maluco segurou, ah, não, não, campeonato francês não, campeonato alemão, desculpa, O Antony aqui também, aquela canetinha dupla, né, o maluco, o maluco deu muito mole ali na marcação do Antony, Belo drible aqui também, driblezinho de corpo lindo, né, caraca, irmão, linda jogada, mané, Olha o Cristiano, mais uma jogadinha dele aqui, esse uniforme de Portugal ficou muito louco, né, mano, Eu não gostei muito não, pra te falar a verdade, boa jogada aqui, Acho que é o Eriksen, né, na seleção da Dinamarca, Olha o Neymar, passando fácil, nossa, o Neymar meteu umas canetas, irmão, na última rodada lá do campeonato francês, Aqui, o Varela, ó, é o Varela lá, o lateral, contratação do Flamengo, que não tem jogado muito, né, Belo lancezinho ali, nossa, canetinha absurda aqui, nem vi de quem foi, o cara meteu aquela penteada seguida do tapa, né, O Messi também tá imparável nesse ano, caraca, boa jogada aqui, Campeonato Espanhol, ó, o maluco brincando ali com o Rodrigo, né, Tem dia que tu humilha e tem dia que tu é humilhado, né, mano, O Camavinga aqui, piratão, eita, o maluco, Nossa, canetinha absurda aqui, ó, ficou com a perninha tremendo na frente do cara, eita, vai tomar, né, mano, Pela jogada, O Jesus, Navas ali, Caraca, Que jogada aqui do Rafael Leão, né, Saiu driblando todo mundo ali, Ó o Nuno Mendes aqui, né, Bela jogada, mano, Bela jogada, Goleirinho me... Arriscou além do necessário, tá, isso aqui, ó, Falar aqui, ó, Eu não aplaudiria essa jogada aí não, mano, arriscou de... Boa jogada, Ó, o Neymar na marcação, o maluco conseguiu passar bem aqui, ó, No meio de dois, ali no meio do Richardson do Neymar, Me dá... Do Napoli ali brincando, Ó o Messi tropeçou aqui, Ah, falar que isso aqui foi skill ia sacanagem, né, mano, Falar que o Messi foi humilhado nesse lance, Coitado, mano, Eu lembro que o Messi só tropeçou aqui, ó, O cara não fez nada, né, O Messi escorregou ali, Deve estar molhado o campo, Nossa, Foi esquisito, né, Uma dessas o Messi até se lesiona, né, Chapeuzinho aqui também, Bem legal, Classe, né, com classe, Ó o Mbappé, Segurou, O cara veio secão, né, mano, Meteu uma... É ruim, o Mbappé tem estilo, Não dá pra falar que ele não tem habilidade, né, Não tem como falar, cara, isso, Não tem como falar que o Mbappé não tem 5 estrelas de drible, né, mano, Por mais que o Mbappé seja mala, Seja... Seja chato, mano, Realmente o maluco é 5 estrelas de drible, Não tem como negar, Nossa, Que jogada sensacional aqui, Ó o Mbappé de novo, mano, Pô, Que skill doidaço aqui, né, Teve que inventar alguma coisa pra sair da marcação, Caraca, Skillzinha maneira, Ó o Sané também brincando aqui, Dando uma canetinha de graça, Ah, eu não sei se é o Sané ou é o Gnabry, Não deu pra ver direito, Ó o Neymar dando um chapéu de graça, Ó o Musiala aqui, Tocando terror na Inglaterra, né, Só por... Só por vingança, Chapeuzinho aqui também sensacional, O maluco da Lazio ali, Meteu uma roleta, Foi meio caindo, Foi muito bonita não, né, Essa caneta aí foi, mano, Essa caneta aí foi linda, Mas é isso, rapaziada, Vários dribles aqui, A gente viu o Cristiano Ronaldo, Vimos Neymar, Nembappé aqui também doutrinando, Mas é isso, Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo, Se você curtiu, Deixa aquele seu like aí, por favor, Que é muito importante, Não esquece de se inscrever aqui no canal também, E é nóis, rapaziada, Tamo junto, Valeu e Até o próximo! E aí E aí E aí Obrigado.